Isso é mistério pra mim, é! É, sou eu! Asas de Mio! Amigas hoje, juntas para sempre! Roshigami Rion! Uma pássaro pra conhecer muitas fãs! Eu tô muito chocada! E Hinata Yuki! Uma pássaro a esperar! E Arista Dreams, a série! Lembre-se porque eles são o número 1! De segunda a sexta, 10 da tarde, no Zapping Zone! Oi, eu sou Benjamin e você está vendo o Disney Channel! Não tenho nada de sentir tudo! Ela adora cantar! Adora dançar! E tá sempre inventando moda! Você vai conhecer Floribela! Esta segunda, meio-dia! A seguir! Zapping Zone! E depois, Londres com tudo pago! No Disney Channel! O Disney Channel é diversão para toda a família! Oi! Imagine e aprenda com o Playhouse Disney! Os melhores desenhos animados da Disney! Séries feitas para você! Mas é muito legal! E filmes incríveis! Disney Channel! Você nunca viu a Disney assim! Para poder governar seu grande império! Cusco foi para a escola! Você não vai passar! Nem virar Imperador! Conheceu sua arte Ligaísma! Olhei um plano contra o Cusco! O ingênuo Kronk! A alavanca Kronk! E se apaixonou por uma linda! Ela é a gata mais gata! Você não sabia nada disso? Então não perca a nova escola do Imperador! Segunda a sexta! Quatro e meia da tarde! Maristord é uma adolescente como outra qualquer! Eu dei um circo e saiu um monte de áudio! Tenho uma família! Amigos inseparáveis! E um grande segredo! Eu sou a Hannah Montana! O quê? Você não sabia disso? Você está brincando! Logo, você vai ficar sabendo! Não perca! Hannah Montana! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Próximo mês! No Disney Channel! As visões da Raiden estão de volta! Ed, vai tirar F na prova! Vai ser expulso do time! Tem que contar pra ele! Eu sei que eu tenho que contar, mas ele está tão obcecado por aquele time que eu não sei como! Tem certeza de que eu quero, Ed! É, eu tenho certeza de que era a prova do Ed! Ele estava com ela na mão! Eu lembro que as respostas certas estavam marcadas com D, A, B, A! Me lembro perfeitamente! Daba, BB, Caba, CC, Bade, Dab, DD, Caba, C... Ah, Raven! É lógico! Eu tenho as respostas da prova! Não! Você disse D, D, D é o apelido da minha tia! Hahaha! Obrigado.